Uma audiência pública da Comissão de Educação que discute o projeto de lei número 359 de 2023 do governador do Estado que tramita aqui no Parlamento Mineiro e que transfere a responsabilidade da FUCAM, a Fundação Educacional Caio Martins para a Secretaria de Estado da Educação. A gente vai interromper a transmissão pela TV Assembleia dessa audiência pública mas você pode continuar acompanhando a reunião pelo portal da Assembleia Legislativa ou então pelo Youtube da Assembleia. A gente interrompe a transmissão da comissão porque acaba de ter início aqui no plenário da Assembleia a reunião ordinária desta quinta-feira, dia 23 de março de 2023. Reunião aberta pela deputada Bela Gonçalves. Neste momento o deputado Betão, leata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. Eu declaro aberta a reunião. A deputada Macaé Evaristo, segunda secretária DOC, procede a leitura da ata da reunião anterior que é aprovada sem restrições. O deputado Doutor Jean Freire, primeiro secretário DOC, lê a correspondência constante de ofício e suposto a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente quando lhe são encaminhados os projetos de lei. Números 274, 305, 307, 312, 315, 317, 319 a 321 e 415 barra 2023. Os requerimentos números 631 e 641 a 644-2023. E comunicações das comissões de administração pública e de esporte e do deputado Cássio Soares. A seguir, a presidenta registra a presença nas galerias de excedentes do concurso de policial penal. Proferem discursos os deputados Leleco Pimentel, Luizinho, professor Cleiton, doutor Jean Freire e Caporezzo. Esgotado o prazo destinado a essa parte, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que a presidente profere decisão reformando o despacho anterior e determinando que os projetos de lei números 3.646 barra 2022 e 246 barra 2023, que haviam sido anexados ao projeto de lei número 1.233 barra 2015, sejam anexados ao projeto de lei número 2.218 barra 2020. Ficam mantidos os demais atos processuais praticados até o momento. Informo ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 641 a 643 barra 2023 e da ciência das comunicações, hoje apresentados pelas Comissões de Administração Pública e de Esporte e pelo deputado Cássio Soares, este indicando a deputada Chiara Biondini como membro efetivo da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, na vaga cedida pelo Bloco Avança Minas. Nesse passo, a presidenta verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião convocando as deputadas e deputadas para a ordinária de amanhã, dia 23, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião presidenta. Obrigada. Em discussão, a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Com a palavra, o deputado Betão, para nas funções de primeiro... Com a palavra, o deputado Tiago Cota, para nas funções de primeiro secretário proceder à leitura da correspondência. Presidente Bela, primeiro, te parabenizar pelo trabalho, te desejar muito sucesso também no decorrer desse ano e da legislatura. Correspondência e ofício número 3, de 2023, do Procurador-Geral de Justiça, encaminhando o projeto de lei complementar de número 9, de 2023, que altera a lei complementar número 34, de 1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado e das outras providências. A presidência passa a receber proposições e a considerar a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, então, a deputada Chiara Biondini. Boa tarde, senhora presidente Bela. Boa tarde a todos meus colegas deputados. Boa tarde a todos meus colegas deputados. Mas é inadmissível que ocorra situações como essa. E mais que isso, além de ferir o senador com as suas palavras, um discurso dando a entender uma possível vingança faz com que torne combustível para que grupos passem a querer executar uma vingança contra o senador. Ontem, o senador Sérgio Moro e sua família foram vítimas de ameaça de morte gravíssimo. Minha saudação ao senador e a toda a sua família. Obrigada. E na hora de distribuir para o menino. Obrigada. Passo, então, ao segundo orador inscrito, deputado Eduardo Azevedo. Boa tarde, senhora presidente Bela, no qual também cumprimento todos os demais parlamentares. Boa tarde às pessoas que nos acompanham pela TV Assembleia e a todos os servidores dessa casa. Bom, é com muita satisfação que nós voltamos aqui mais uma vez para poder falar a respeito de um projeto de completa relevância que nós protocolamos aqui na casa. Desde quando eu comecei o meu mandato, tanto como vereador e aqui também na Assembleia Legislativa como deputado, eu sempre pautei na questão da liberdade. Eu começo dizendo a respeito do projeto, o que está escrito em João capítulo 8, versículo 32, que diz o seguinte, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós sempre iremos trabalhar nessa questão, porque durante o momento da pandemia, onde assolaram de forma muito cruel as igrejas, tentaram ir, de todas as formas, privar a liberdade religiosa das pessoas, fechando tempos religiosos, e isso não é diferente, isso acontece também em vários países aqui da América Latina, onde os seus ditadores perseguem os cristãos, aprisionam padres, enfim, eu sempre vou trabalhar nessa linha, e também não só nessa linha, mas também na linha da questão cultural. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou falar de um projeto de lei, e muitas vezes nós podemos ser questionados por causa desse projeto, mas eu entendo que o projeto é um projeto de relevância sim, por quê? Porque ele se trata justamente de reconhecer como de relevância e interesse cultural, religioso, turístico e social no Estado de Minas Gerais, o evento Marcha para Jesus. Por que a Marcha para Jesus? Porque a Marcha para Jesus é uma manifestação da liberdade de expressão e da liberdade religiosa das pessoas. Direito esse que é garantido pela nossa Constituição. E aí eu quero perguntar para aquelas pessoas que vão querer colocar alguma coisa em dizer que esse projeto é ou não é relevante. Quando você fala da Marcha para Maconha, e ninguém vem falar da questão, quando você fala daquelas marchas que fazem para o fim da Polícia Militar, esses grupos não dizem que essas marchas são irrelevantes. Portanto, eu estou aqui hoje para poder apresentar este projeto, para poder trazer de interesse cultural relevante em todo o Estado de Minas Gerais, a Marcha para Jesus. Por quê? Porque é uma manifestação da liberdade religiosa, da liberdade de expressão que as pessoas têm. Eu sempre defendi, durante o momento da pandemia, fui perseguido dentro da Câmara Municipal como vereador, por defender que as igrejas tinham e têm que continuar abertas, onde todo e qualquer ser humano tem a sua liberdade ao culto, a sua liberdade de prestar culto a Deus, através da sua adoração ao Criador. E agora, tenho com muito orgulho, com muita satisfação, apresentar este projeto na casa, que traz como relevância cultural a Marcha para Jesus. Essa liberdade de religião, essa liberdade de expressão, que nós sempre vamos defender aqui, durante o nosso mandato, assim como nós defendemos lá em Divinópolis, relembrando que na época que queriam fechar as igrejas em Divinópolis, nós lutamos, lutamos para deixar as igrejas abertas, entramos, lutamos pelo projeto que tornava, na época não tinha aquela questão de essencial ou não, eu até acho muito errado, você querer colocar o que é essencial e o que não é, dentro do âmbito do trabalho de cada um. Foi até um projeto do Cleitinho, meu irmão, que passou aqui na casa, que tornou toda a atividade comercial no estado de Minas Gerais, ela é completamente essencial, e o que acontece? Nós lutamos durante a pandemia para poder aprovar um projeto na Câmara Municipal de Divinópolis, que tornava as igrejas como essencial. Graças a Deus, na época passou, hoje nós não passamos mais por isso, mas eu vou continuar defendendo sempre nessa linha a liberdade religiosa, a liberdade cristã, a liberdade de expressão, serão pautas que vão ser os alicerces do meu mandato. Aproveitando a situação aqui para a gente poder falar, hoje eu tive a satisfação, na parte da manhã, de estar em reunião com o secretário Fábio, secretário de Saúde, juntamente com o prefeito de Divinópolis, Gleitson Azevedo, que é o meu irmão, irmão gêmeo do Cleitinho, e lá nós traçamos a respeito de alguns convênios que estão parados dentro da cidade, onde ali, muito em breve, muito em breve mesmo, Divinópolis vai receber mais quatro unidades básicas de saúde. Vamos trabalhar nessa linha, porque a gente sabe que se nós queremos desafogar a UPA em Divinópolis, nós precisamos dar atenção, atenção muito especial à atenção primária. Portanto, deixo aqui o meu apoio, agradecer a visita do meu irmão, prefeito Gleitson, até a cidade administrativa, até o nosso gabinete. Ele está aqui na Assembleia hoje também, visitando toda a casa, e juntos nós temos a certeza que faremos o melhor para a atenção primária no município de Divinópolis. E continuamos aí, seguindo o nosso mandato, pautado sempre na liberdade, e todos os cristãos podem ter certeza que vocês têm aqui um representante para garantir a sua liberdade de expressão e a sua liberdade religiosa. Fico muito feliz em ser o autor desse projeto, que trará, se Deus quiser, a aprovação dessa casa, que trará para Minas Gerais a Marcha para Jesus como um assunto, como um tema de relevância cultural em todo o Estado. Obrigado pela sessão da palavra. Muito obrigada. Agora, com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Deputado Sargento Rodrigues, na sua ausência, então vou aqui transferir a presidência para minha colega, Maria Clara, para agora ser inscrita como oradora. Obrigada. Com a palavra, a deputada Bela Gonçalves. Muito obrigada. Boa tarde, presidenta, Maria Clara. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos ouvindo ou participando aqui dessa sessão plenária. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a decisão da mesa diretora de fazer do mês de março um mês presidido pelas mulheres na Assembleia Legislativa. As mulheres, nas suas diversidades, presidiram esse lugar. Mulheres de diferentes aspectos ideológicos, mulheres brancas, mulheres negras. E hoje, pela primeira vez, a presidência foi exercida por uma mulher LGBT, uma mulher lésbica, o que também é um fato histórico. Uma mulher que tem uma trajetória de luta no enfrentamento direto, na luta por moradia. Fico muito feliz de ter feito, então, parte um pouquinho da história também da Assembleia Legislativa. E eu venho um pouquinho hoje falar aqui sobre o cuidado que nós temos que ter com atos e palavras dentro do espaço do parlamento, dentro de órgãos públicos que a gente ocupa. Acho que não é novidade para ninguém, o fato do governador Zema, muitas vezes, ser completamente ignorante com pautas que dizem respeito às mulheres. Eu me lembro muito do governador Zema dizer, há alguns anos atrás, que a violência contra a mulher seria parte quase que do instinto masculino. E a forma como isso afeta a vida das mulheres é muito grande. Ora, errar acontece, mas persistir no erro é muito grave. E o que aconteceu com a confusão de não reconhecer que a Adélia Prado não é uma funcionária da Assembleia Legislativa ou de qualquer rádio que seja, a Adélia Prado é uma poetisa de Minas Gerais, é um fato que chama a atenção para o ridículo, o ridículo que o governo muitas vezes perpetua para não mostrar que, na verdade, é um governo que tem feito pouco ou quase nada para garantir a vida das mulheres, o direito das mulheres. E eu vim hoje aqui falar de algumas ações do governador que, mais do que uma questão de ignorância, deputada Macaé, trata-se também de um modelo de governo que, não assentado na honestidade intelectual, constrói uma aliança muito perversa com empresas, com grupos econômicos, para conseguir se manter no espaço de poder. Hoje veio à tona mais uma matéria que envolve o governador Zema, de que o governo estaria trabalhando nos bastidores com um projeto de lei aqui da casa para, mais uma vez, beneficiar a Localiza, beneficiar retirando, perdoando dívidas tributárias e retirando pagamentos de impostos que deveriam ser feitos por essas empresas. Isso não é novidade, foi denunciado, inclusive, durante a campanha eleitoral, a relação espúria do governador Zema com a Localiza. Localiza é essa, Macaé, que doou para o novo, o partido do governador, durante a campanha eleitoral, 2,1 milhões de reais. Quem mais doou bastante para o novo e para a campanha do governador foram também mineradoras, e mineradoras ligadas àquelas que estão hoje operando ou tentando operar na Serra do Curral. Queria retomar uma fala do governador de Minas, que disse que, se ficasse provado que no Estado de Minas Gerais e ali na Serra do Curral existem irregularidades, existem ilegalidades, ele seria o primeiro a retirar o direito e a licença de operação das mineradoras que lá estão, que lá insistem em operar. Pois bem, Macaé, depois dessa declaração dele, a gente teve operações policiais da Polícia Federal de grande magnitude que afirmam, e por isso suspendem na Justiça, o direito das mineradoras Fleus e Guti de operarem, justamente porque elas se instalaram na Serra do Curral como mineradoras pirata, nunca obtiveram direito de lavra pela ANM e têm operado com base num taque fajuto, taque fajuto do governo de Minas Gerais. Esse taque foi questionado pela Polícia Federal, que realizou operações ali atrás da Serra do Curral, e ele também é alvo de ações judiciais que já tiveram pareceres pela suspensão da mineração na Serra do Curral. Mas veja, Macaé, não é só sobre você operar de forma pirata sem o direito de lavra. Ainda o taque que foi feito pelo governo do Estado, após muitas flexibilizações, porque inicialmente ele propunha uma medida de contrapartidas e um espaço onde as mineradoras poderiam, na prática, poderiam, em tese, operar. Mas nem isso as mineradoras lá têm respeitado. Elas violam as regras que o próprio Estado coloca e, mais do que isso, elas violam as regras federais sobre a mineração. Por que, até hoje, o governador não suspendeu o taque? Zema, suspenda o taque da mineração na Serra do Curral? As mineradoras piratas, Gucci e Fleus, não podem continuar operando? E, ou há algum favorecimento, de fato, que tenha prendido o governador a esse ponto, ou não sei o que explica. E é por isso que vários deputados aqui já assinaram um pedido de CPI na Serra do Curral que tem tramitado, que tem sido recolhido aqui na casa. Porque não se trata de questionar o licenciamento ambiental na Serra do Curral. A gente está falando de mineração pirata, com a operação da Polícia Federal falando de uma mineração que acontece de forma ilegal. Isso está tramitando na vara criminal, ou seja, existe um crime, uma ilegalidade grande de dispensa de licenciamento aqui no Estado de Minas Gerais para mineradoras na Serra do Curral, e nada o governador fez em relação a isso, descumprindo, mais uma vez, a declaração de que, constatada qualquer ilegalidade, ele seria o primeiro a retirar a mineração na Serra do Curral. Mas não para por aí, não para por aí. Agora, o governo de Minas Gerais mandou uma proposta de reforma administrativa aqui para casa. A reforma administrativa tem vários pontos polêmicos, inclusive um deles é a extinção da Fucam, que está sendo debatida em audiência pública aqui na Assembleia Legislativa, mas também várias outras medidas perversas. E eu diria que talvez o campo de maior perversidade e maiores alterações da reforma administrativa é justamente na área ambiental. Estão propondo que a FEAM, que hoje é responsável pela fiscalização de barragens, entre outras ações, concentre, como uma espécie de superfundação, toda atividade de licenciamento ambiental no Estado e ainda se crie uma área própria para assuntos minerários. Na prática, isso vai significar a extinção da SUPRANs, as superintendências regionais, que hoje dão licenciamento ambiental, concentrando e agilizando ainda mais os processos de licenciamento que a gente tem visto que acontecem de forma desastrosa. E nós não estamos falando isso sobre um Estado que não tem sofrido com crimes ambientais grandes. Minas Gerais foi o Estado que mais desmatou a Mata Atlântica no Brasil no ano passado. Minas Gerais é o Estado dos crimes de Brumadinho e da cidade de Mariana, dos crimes da Vale. Minas Gerais é o Estado do terrorismo de barragens, onde populações vivem debaixo de grandes barragens, tendo que se retirar do lugar onde se estabeleceram por anos, décadas, porque simplesmente a aliança que existe entre governo, entre o parlamento, entre as mineradoras e, em alguns casos, também o sistema de justiça, não protege a população. Por isso é que nós estamos propondo a realização de uma audiência pública na Comissão de Meio Ambiente para discutir os impactos da reforma administrativa sobre o meio ambiente. Não podemos achar que, em um debate geral, em uma audiência pública geral, nós vamos conseguir esgotar todos os temas da reforma administrativa e passar a boiada por cima das nossas serras, das nossas águas e do povo atingido pela mineração e pelas atividades econômicas do nosso Estado, nós não podemos permitir. Isso é extremamente sério e trago isso aqui no plenário para que essa audiência pública, de fato, se realize e que a gente consiga reverter esse processo de mais desmonte da área ambiental que está apavorando, inclusive, os funcionários da Secretaria de Meio Ambiente por significar, na prática, um controle ainda maior da FIENG, das mineradoras, sobre as decisões do governador do Estado. Isso é extremamente grave e é sobre esses temas que a gente veio falar aqui hoje. Nós, enquanto mulheres, mulheres diversas, tocamos muitas lutas. A luta de enfrentamento à violência contra a mulher, ela não se dissocia da luta em defesa do meio ambiente e de proteção das comunidades atingidas, porque também são as mulheres as maiores atingidas pela mineração. Ela não se aparta da luta por moradia, que é do chão de onde eu venho, acabei de vir das ocupações da Isidora aqui na região metropolitana, onde as mulheres, muitas vezes, não têm acesso ao ginecologista, à água e luz em casa. A luta em defesa das mulheres é também a luta em defesa da moradia. E a luta em defesa das mulheres não vai prosperar se a gente não reconhecer as grandes figuras que o Estado de Minas Gerais tem, mulheres potentes, que estão encaminhando lutas em várias artes, inclusive nas artes, no campo das artes. Muitas lutas, inclusive, no campo das artes. E aí, assim, já que a gente tem debatido a importância dos meios de comunicação, a importância da educação pública, a importância da rádio em confidência se manter independente, a importância da rede Minas se manter enquanto uma rede independente, para que o saber que é produzido em Minas Gerais e os acontecimentos de Minas Gerais tenham espaço para se manifestar, ainda que seja para denunciar, muitas vezes, ações que o governo faz, eu queria aqui encerrar homenageando uma grande mulher e lendo uma poesia da Adélia Prato. Ele fala assim, quando nasceu um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou, vai carregar a bandeira. Cargo pesado para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não sou feia que não possa casar, acho Minas Gerais uma beleza, ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto, escrevo, cumpro, assina, inauguro, linguagens, fundo, reinos, dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree, já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu mil avô. Vai ser coxo na vida, é maldição para homem, mulher é desdobrável. Eu sou. Obrigada. devolvo a condução dos trabalhos à deputada Bela Gonçalves. Estão com a palavra agora a deputada Macaia Evaristo. Boa tarde, presidenta Bela Gonçalves. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui pela TV Assembleia. Boa tarde aos senhores e senhoras deputados, a todos os funcionários, as pessoas que estão aqui também nos acompanhando no plenário. dizer que essa é uma semana triste para a educação em Minas. E eu queria iniciar prestando minha solidariedade aos estudantes, aos professores, aos servidores do Instituto de Educação de Minas Gerais, que no dia de ontem passaram por momentos de pânico, quando chamas atingiram uma das mais tradicionais escolas do nosso Estado, fundada em 1906. As imagens que nós vimos dos estudantes saindo apavorados são desoladoras. Pelo menos 36 vítimas foram hospitalizadas, segundo informações da imprensa, e, felizmente, nenhuma das vítimas sofreu queimadura, mas tiveram mal-estar depois da inalação de fumaça. O que nós pedimos aqui é que essas causas sejam apuradas pelo corpo de bombeiro, mas tanto professores informaram aos jornalistas que não ouviram alarme. Então, isso é bastante preocupante e nós esperamos que, o mais rápido possível, o corpo de bombeiros possa nos trazer explicações e o que nós pedimos, pedimos um cuidado com essa escola histórica que tem um legado para o município de Belo Horizonte, mas também para o Estado de Minas Gerais. O Instituto de Educação formou inúmeros professores e professoras do nosso Estado, tem um legado importante, precisa de investimentos. Então, eu queria aqui externar a minha solidariedade com todos os trabalhadores e estudantes dessa importante escola. Mas, falando de tristeza para a educação, é preciso mencionar aqui o projeto de lei 406, de 2023, enviado pelo governador Romeu Zema. Esse projeto é um projeto realmente lamentável e é um projeto que o próprio líder do governo disse que foi um equívoco na Comissão de Educação. Ele disse que o projeto veio com erros. E é uma confusão que nós estamos tentando entender. Primeiro, o projeto extingue 6.900 cargos da Secretaria de Estado da Educação, entre professores e diferentes áreas do atendimento educacional. Inclusive, o projeto elimina cargos de direção de escolas, de direção de escolas estaduais. Esse projeto também elimina o nível de doutorado na carreira do professor, que é uma contradição, porque o próprio governo do Estado falou aí das trilhas educativas, vários projetos que estavam incentivando os professores da educação básica a ampliarem a sua formação e agora exclui do plano de carreira o nível de doutorado. Mas não bastasse isso, o que nós encontramos no projeto? Uma tentativa de dizer que a extinção desses cargos da Secretaria de Estado da Educação vai servir para a constituição de outros cargos para apoio e a expansão dos colégios Tiradentes. Então, nós temos que indagar, isso é uma confusão, porque o colégio Tiradentes, e todo mundo conhece, o Estado conhece, tem apreço, mas são colégios que se enquadram dentro de uma categoria de assistência ao militar. Essa é a função do colégio Tiradentes, assistência aos filhos de militares na sua formação. E naquelas vagas que sobram desse atendimento, elas são direcionadas aos, vou chamar assim, aos civis. Mas são colégios que se instituem a partir, inclusive, do financiamento da segurança pública. Se não é assim, é o que deveria ser, porque isso é o que está na origem. Deveria estar lá dentro desse financiamento de assistência ao militar. Portanto, orçamento da segurança pública. É muito estranho. Eu estou querendo entender por que nós estamos, por que o Estado de Minas Gerais quer acabar com cargos de professores e professoras, quer acabar com cargos de direção da escola, das escolas públicas e estaduais, para atender o conjunto da população de Minas Gerais, supostamente para transferir esses cargos para o colégio Tiradentes. Me parece que essa concepção está acenando para um processo de militarização da educação. E é importante que isso fique mais claro para nós. E é importante dizer que os colégios Tiradentes são bem distintos das propostas de escolas cívico-militares, porque as escolas cívico-militares, na concepção do governo anterior, não eram escolas para atender os filhos dos militares, não, mas principalmente para atender a juventude da periferia numa tentativa forte de coerção dos corpos, que não é novo na história brasileira, não. Na verdade, a história do nosso país, uma história que se fez com reparação para os escravizadores e nada de justiça para aqueles que foram escravizados, só pensou para as infâncias pobres, para as infâncias periféricas, a coerção dos corpos, seja por meio do trabalho, seja por meio das casas que enclausuravam as crianças pobres. E nós estamos falando aqui de uma educação de um outro tempo, de uma educação que a gente quer que seja erguida para servir a um projeto de sociedade democrática, que é aquele presente na Constituição de 88, que garante o direito à educação, uma educação pública, de qualidade social para todos, uma educação laica, uma educação democrática, e não uma educação para a contenção dos corpos, para a coerção daqueles para os quais não se faz nenhuma política pública. E, portanto, não lhes garante o direito à educação, mas querem a repressão. É importante a gente dizer, nossa presidente Bela, que essas escolas nos Estados Unidos, o que elas fizeram foi levar à ampliação da população carcerária. É lamentável que a gente tenha como projeto para o nosso país, em vez de amplo investimento em educação, como investir em educação integral, portanto, não caberia aqui falar de extinção de cargos na escola pública, mas de ampliação de cargos, porque, infelizmente, nós ainda temos uma das menores taxas de tempo em atividades educativas do mundo. Para ampliar o tempo das crianças, dos adolescentes em atividades educativas, nós não precisamos de menos professores, nós não precisamos de menos escolas, nós precisamos de mais escolas, nós precisamos de mais educação. E não para por aí nesse projeto. Nós estamos, estamos, porque a audiência na Comissão de Educação continua, e eu saí de lá por uns momentos para fazer uso da fala nesse plenário, nós estamos lá numa audiência para discutir o projeto 359, de 2023, que é um projeto infeliz, porque propõe a extinção da FUCAM, da Fundação Caio Martins, uma fundação que já formou mais de 80 mil jovens no Estado de Minas Gerais e que se instituiu nos lugares mais distantes. Então, nós estamos aqui com a população de Juvenilha, com a população de Montalvânia, nós estivemos aqui hoje pela manhã com o prefeito de Esmeraldas, que sabe muito bem o sentido da FUCAM e sabe a diferença que a FUCAM fez na vida de vários estudantes nesse nosso Estado, que abriu caminhos, que construiu emancipação social. Uma fundação que tem uma outra tradição, deputada Bela, que é uma tradição de olhar para o campo, para a agricultura familiar, para a sucessão rural, que é muito importante. E a FUCAM também permitiu que as pessoas que ali estudassem não virassem as costas para as suas origens, mas voltassem para os seus territórios e trabalhassem pelo desenvolvimento regional. Isso é muito importante e nós não podemos permitir a extinção da FUCAM. eu queria ainda destacar a importância da FUCAM, porque a FUCAM trabalha, gente, a gente tem inúmeras atividades que hoje acontecem, como, por exemplo, deputado Ricardo, as hortas comunitárias, não é? tem projetos esportivos, a FUCAM é um polo de desenvolvimento e de educação integral que alcança, para além dos seus estudantes, muitos familiares. Sem sombra de dúvida, nós não podemos concordar com isso. E o que é mais terrível, além de propor a extinção da FUCAM, esse projeto, ele prevê a, eles dizem, absorção das escolas pela Secretaria de Estado da Educação, não é? E ele extingue os cargos todos da FUCAM e transfere as fazendas, porque, é fato, não é, gente, a FUCAM, ela tem um patrimônio, um patrimônio extenso no Estado de Minas Gerais, de fazendas. E essas fazendas, então, são transferidas para a CEPLAG. E a gente quer saber qual que é a destinação, porque essas fazendas, elas são fazendas-escolas, elas são o espaço de formação dos estudantes da FUCAM. Mas, para além disso, olha, deputado Ricardo, extingue os cargos da FUCAM e passa as escolas para a Secretaria de Estado da Educação e as fazendas para a CEPLAG. E adivinha, cria cargos, cria cargos onde? Cria cargos na Secretaria de Educação, por óbvio, deveria, mas os cargos que deveriam ser criados na CEPLAG, então, para fazer a gestão desse patrimônio? Não, eles são criados na Secretaria de Governo. Então, veja bem, a gente está diante de um mostrengo, esse PL é um mostrengo, ele não atende a população de Minas Gerais, nós estamos querendo entender por quê? o conselho dessa fundação não foi ouvido, estudantes não foram ouvidos, familiares não foram ouvidos e muito menos os profissionais que atuam nessa instituição foram ouvidos. Então, isso é muito importante. E a gente já tem um consenso na Comissão de Educação, nós somos contrários à extinção da FUCAM e é muito importante que a gente atue, trabalhe, faça o convencimento para que os outros parlamentares dessa Casa possam se associar à nossa proposta de garantir a continuidade da FUCAM. Eu queria ainda destacar que eu tive a honra e com muita satisfação eu presidi a reunião do dia 21 de março aqui nessa Casa, já que no mês de março as mulheres têm presidido todas as sessões no plenário. E queria lembrar que esse dia 21 de março é o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, instituído pela Organização das Nações Unidas em memória ao massacre de Charperville, que ocorreu na África do Sul em 1966. Nessa mesma data, nós celebramos o Dia Nacional das Tradições de Raízes Africanas e Nações do Candomblé, lei sancionada pelo presidente Lula em 11 de janeiro de 2023. Também no dia 21, eu participei do belíssimo ato e a gente tinha aqui outros parlamentares, a deputada Bela estava lá, pela reparação já, Zumbi e Dandara vivem em nós, realizados pela Prefeitura de Belo Horizonte, pela Reunião Ubandista Mineira, pela Casa de Caridade Pai Jacob do Oriente, pela Casa Pai Francisco de Angola e Mãe Maria Conga. Senhoras e senhores, o fato de eu ser mulher, negra, presidir a Casa Legislativa de Minas no dia 21 de março resulta de muitos, mas muitos anos de luta do movimento negro para que os direitos sociais, civis e políticos da população, que representam 56% do povo brasileiro, fossem incorporados às leis desse país. Ainda há muito o que fazer para eliminarmos o racismo no Brasil, mas passos nessa direção foram dados pelo presidente Lula e pela ministra da Igualdade Racial, Aliele Franco, que anunciaram um pacote de medidas para a promoção da igualdade racial. e entre as medidas anunciadas, eu quero destacar o programa Aquilomba Brasil para a promoção dos direitos da população quilombola nos eixos de acesso à terra, infraestrutura e qualidade de vida, inclusão produtiva, desenvolvimento local, direitos e cidadania. É importante lembrar ainda que o Lula assinou a titulação de três territórios quilombolas, processos que foram praticamente suspensos no governo anterior. Eu concluo aqui dizendo que o 21 de março segue e que a gente avança na construção de políticas de promoção da igualdade racial e na defesa dos direitos da população preta, parda e indígena desse país. Axê, Macaé. Próximo orador escrito, deputado Ricardo Campos. Excelentíssima senhora presidenta, companheira Bela Gonçalves, deputadas e deputados aqui presentes, boa tarde. Boa tarde a todos os nossos ouvintes da Rádio Assembleia, a todos os nossos espectadores que nos assistem pela TV Assembleia, pelas nossas mídias sociais, também do nosso mandato. Eu subo mais uma vez nessa tribuna para trazer boas notícias sobre as ações do nosso governo, do presidente Lula para toda Minas Gerais, mas também para trazer alguns alentos e algumas decepções com relação ao que nós vimos aqui no governo do Estado. ontem foi o Dia Mundial da Água e a água é vida. Estamos tramitando aqui nesta casa uma proposta de lei, um projeto de lei de nossa autoria que permitirá com que os municípios possam fazer investimento em abastecimento de água, em melhoria nos seus sistemas de abastecimento de água, como investimento de saúde e não como investimento de infraestrutura. Hoje, grande parte dos municípios do Norte de Minas, do Jequitião e do Mucuri sofrem com a falta de recursos para investir na qualidade de água nas suas zonas rurais, nos seus grotões, porque os municípios não dispõem de receitas suficientes para isso. e muitas vezes recebem recursos oriundos de orçamento de saúde que, devido a um erro do governo do Estado em condicionar resoluções de saúde para obrigar os municípios a cumprir meta fiscal do Estado, não possibilitam que esses façam os investimentos na questão da água de qualidade e nas obras que poderão levar água para as milhares de famílias daquela região. programas como Água para Todos, que realizavam a instalação de cisternas e construção de barraginhas. Quando estive lá na diretoria-geral do IDENE, nós tivemos a capacidade de viabilizar a implantação de mais de 100 mil cisternas de captação de água de chuvas no Jequitionha, no Mucuri, no Noroeste. Efetivamos a construção de barraginhas para todos contercantos de nossa região. E hoje, o que nós vimos é o quê? Devido aos desgovernos que sofremos desde o golpe da presidente Dilma. Nós vimos que foi a defasagem de política pública para combater o êxito rural, para combater e ajudar o enfrentamento à seca, e mais ainda, só vimos o crescimento da fome e da pobreza. Programas como Barraginha, como Cisternas, e outros que tanto ajudam a permanência do homem do campo em sua comunidade, não têm tido sequer um centavo de investimentos. Porém, nós tivemos uma agenda no início do mês de março com o ministro do Desenvolvimento Social, o Elton Dias, e também com o nosso ministro da Casa Civil, Alexandre Padilha, que nos grandes informações trouxe, que em breve nós teremos também o programa de cisternas e o programa de barraginhas e o programa Água para Todos retomados para o nosso país. Quando eu falo do Água para Todos, eu falo com muita propriedade. Nós sabemos de várias comunidades rurais que tiveram lá o sistema de abastecimento de água construído durante a nossa gestão e que hoje, devido à ingerência do governo do Estado, porque, infelizmente, há mais de seis anos que nós vimos o desmonte da Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Norte e Nordeste, a Sede Nó, extinguida no governo Zema, e agora a mesma proposta para fazer com a IDENE. O IDENE é um patrimônio do Norte de Minas, do Jequitinhonha, do Mucuri, é um órgão originário da antiga Codevale, que era a Companhia de Desenvolvimento dos Vales, do Mucuri, do São Mateus, do São Francisco e também do Norte de Minas. Então, vemos hoje uma proposta de reforma administrativa que tira o braço executor da política pública do Norte Mineiro, das suas funções, para meramente cumprir função administrativa da Sedese, é um total desrespeito para a nossa população. Vejo aqui e recebo com alegria a visita do nosso amigo prefeito Marcão, prefeito Max, lá de Serranópolis, de Minas, que também colaborou com a execução dos programas de barraginhas, de cisternas, da cisterna entreladão, que gera emprego, gera renda. E hoje, Max, o que nós temos é essa péssima notícia, de saber que no governo do Estado possui dinheiro em caixa suficiente para construir, no mínimo, 3 mil cisternas, no mínimo, 200 sistemas de abastecimento de água e nós não vimos uma ação sequer sendo feita para poder ajudar que o nosso povo tenha acesso à água. Para piorar, o que estava ruim tende a ficar pior. Essa proposta de reforma administrativa do governo, com esse encerramento das atividades do IDN, com certeza vai contribuir ainda mais para a ampliação da pobreza, da fome, da miséria em nossa região. Então, nós não podemos deixar que os novos parlamentares não se sensibilizem com aquilo que já foi caso de sucesso. E que, não tenho dúvida, o espírito republicano do presidente Lula é de construir programas e ações que tenham a participação do Estado, que tenham a participação dos municípios. E nós sabemos que será assim com o programa Água para Todos, com o programa Luz para Todos, assim como já é hoje com o programa Leite pela Vida, o qual nós temos cobrado aqui diariamente para podermos garantir o leite para a nossa população. Por fim, quero também anunciar o programa de aquisição de alimentos voltou. Nós tínhamos somente R$ 2 milhões de programa de aquisição de alimentos nos últimos quatro anos de governo, de desgovernos que por quais passamos na presidência da República. E hoje nós temos a alegria do presidente Lula ter anunciado R$ 500 milhões para garantir que o nosso agricultor familiar, que o nosso produtor rural possa ter uma subsistência garantida, possa produzir alimentos de qualidade e colocar o alimento na mesa do povo brasileiro. Lembrando que 70% da alimentação consumida no Brasil colocada em nossas mesas é produzido pelos agricultores e agricultores familiares. E nada mais justo do que voltarmos a ter um programa que trará condições para que o governo possa cumprir com seus compromissos de campanha. E o presidente Lula em menos de 60 dias cumpre com boa parte daquilo que ele propôs à população brasileira. Venho aqui também trazer mais um assunto de extrema importância para todo o norte de Minas, para o Mucuri, que é a questão do programa do Fidro. Aprovamos recentemente com apoio de todos os deputados dessa Casa a prorrogação por mais um ano do Fundo Estadual das Bacias Hidográficas, o Fidro, programa esse que visa apoiar os comitês de bacias hidográficas. E conseguimos aprovar que 10% desses recursos sejam destinados ao apoio dos comitês com a sua estruturação para que os agentes possam planejar suas ações, trabalhar com qualidade a favor dos comitês de bacia hidográfica e trazer os projetos que também irão ajudar a melhorar o plantio de água. E é isso mesmo, a palavra, plantio de água. Quem preserva, quem planta árvore, quem trata dos rios, planta água. E nós temos algumas ponderações. O Fidro tem uma previsão de em torno de um bilhão de reais para ser investido de 2023 a 2024. Nós queremos, senhor governador, queremos, Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que nós possamos fazer com que esse recurso seja distribuído com equidade, em especial para as regiões que mais precisam lutar com o enfrentamento à seca. E aí, o Norte de Minas, o Jequitinhon e o Mucuri, com certeza, tem que ser priorizado para que assim nós possamos priorizar realmente quem mais precisa. Quero aqui também continuar dando transparência a um trabalho para que a população de São João da Ponte, de Verdelândia, de Vazelândia, de Ibiracatu, de Capitão Inéas e Janaúba, o cinturão da estrada da produção, não caia novamente em promessas eleitoreiras. Trazer informação para e passo das nossas ações com relação à luta pelo asfaltamento da estrada da produção. A LMG 631 ligará em torno de 10 municípios para escoamento de produção para o centro-oeste do Brasil, para o sul da Bahia e todo o campo do país. 62 quilômetros que sendo asfaltados com certeza contribuirão e muito para desafogar o tráfego de veículos pesados do segundo maior entrocamento rodoviário do país que é a região de Montes Claros. Estivemos na semana passada sendo recebidos pelo diretor-geral do DR, doutor Rodrigo, onde bem nos informou que o nosso pedido de agilidade na finalização do projeto de asfaltamento para termos noção do valor necessário para a licitação daquela obra fosse concluído. E aí tivemos a nossa reivindicação atendida. Praticamente 100% do projeto de engenharia está concluído e nós poderemos agora, baseado nos mecanismos legais, lutarmos para que o governo do Estado priorize essa obra tão importante para a região. 120 milhões de reais é a estimativa do DR para que seja incluído no orçamento do Estado os recursos para realizar uma obra sonhada pela região e anunciada há mais de 30 anos pelos políticos que passaram por ali de acesso ao governo do Estado. Nós temos apenas 40 dias de mandatos e temos aqui trazido diariamente todas as informações para que o povo daquela região não seja iludido. Iremos promover em breve, doutor Jean, uma audiência pública lá na região, lá em São João da Ponte, para que o governo do Estado explique todas as condições da viabilidade dessa obra para o povo que tanto sonha com ela. Certo é que apresentamos aqui três propostas legislativas para garantir que o Estado não fuja desse compromisso. uma lei. Propusemos aqui uma emenda à legislação que hoje tem um fundo estadual de privatizações que recebe mais de 90 milhões de reais por ano das autógrafas, das privatizações da BR-135 e de tantas outras e que, com certeza, a obrigatoriedade de numínio os 50% desses recursos serem utilizados na região concessionária vai garantir pavimentação de qualidade, obras de infraestrutura de qualidade e que essa obra seja incluída no PPAG para o ano de 2024. Outra, a mudança no trecho da lei, da lei 23.574, de 2020, que foi a lei do deputado Vigílio Guimarães, chamada de WISE, que permitiu com que o governo do Estado pudesse usar o dinheiro do Fundo Estadual de Privatização de Rodovias para dar manutenção na sua malha viária. Enquanto o DR não tinha dinheiro, enquanto a CEINFRA alegava não ter dinheiro, o Estado usava um mecanismo que era pegar o dinheiro do Fundo Estadual da Privatização de Rodovias para fazer manutenção nas suas vias em todo canto, mas, com certeza, no norte de Minas que não era, no Jequitinhon é que não era. E está ali bem o prefeito Marcão que, juntamente conosco, cobramos a manutenção e melhoria da MG 900, que liga Serranópolis de Minas à porteirinha e que nós esperamos ver essa malha conclusa o quanto antes. Por fim, deputado Aleco, estamos apresentando também para que nós possamos, dentro da legislação, que foi aprovada por essa Casa, a Lei 23.830, de 2021, que foi a pactuação dos recursos da Vale em decorrência da tragédia crime de Brumadinho. Estamos aqui propondo alteração nessa lei, acrescentando essa obra de pavimentação da entrada da produção nas obras pela CEINFRA dessa lei dos recursos do Acordo de Brumadinho. Por qual motivo? diversas obras não estão sendo executadas, nem projetos sequer têm. E aí, por isso, nós acreditamos que não é justo que uma obra que já tem projeto pronto em condições de ser licitada não entre no arcabouço de obras estruturantes do governo do Estado. Por fim, ao mesmo tempo, faremos a cobrança aqui, através da Comissão de Participação Popular, para que o Acordo de Brumadinho seja cumprido, para que o Acordo da Tragédia Crime de Brumadinho seja cumprido. E o povo lá de Manga, que espera ver o sonho da ponte de Manga entre o Rio São Francisco, entre Manga e Matias Cardoso, concluso, porque o projeto já está concluso, o povo de São Romão e São Francisco, que sonhem em ver a ponte do Rio São Francisco, entre São Romão e São Francisco, concluso, não fiquem meramente na promessa eleitoreira. Tenho dito. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado Ricardo. Agora eu passo para o deputado Leleco Pimentel. O nosso boa tarde a todas e todos nesta tarde que sucedeu o Dia Mundial das Águas de ontem, presidenta Bela Gonçalves, onde nós podemos, neste plenário, trazer um instrumento de vida que muitas vezes é a própria simbologia da celebração e podemos aqui prestar em nossa fala contas do nosso compromisso com as águas. no entanto, ainda nesta casa soubemos que houve um protagonismo retirado do violão da música de Guilherme Arantes com as ofensas que continuam sendo oferecidas gratuitamente, sobretudo quando são mulheres, deputado Dr. Jean, deputado Ricardo Campos, quando as companheiras estão à frente de alguma comissão ou da presidência, elas são atacadas. Atacadas no seu direito de pensamento, atacadas no seu direito de coordenar os processos, de apontar metodologia e atacadas no fim e ao cabo pelo fato de serem mulheres. Acho que muitos odeiam a ideia de ter que dividir um espaço tão importante para a vida de cada um e cada uma como é a Assembleia Legislativa, como são as Câmaras, como é a Câmara Federal, como são os governos com as mulheres. Às vezes eu me pergunto será que essas pessoas são filhas de quem? Nasceram de onde? e sempre me vem esta figura da chocadeira. A chocadeira é uma espécie de Câmara Quente em que os ovos eles são chocados e não se sabe quem é mãe, não se sabe quem é a mulher, não se sabe quem pariu. é por isso que a gente evoca a figura das mulheres sempre a lembrar que aqueles que as violentam nasceram das mulheres. E é por isso mesmo que quando se violenta uma mulher o mesmo tapa profundo vai à face de uma mãe. então minha solidariedade às companheiras combativas todas as mulheres que tem hoje enfrentado essa violência nua e crua que sai da boca de muitos que não quer se calar nunca diante das mulheres mas que no mínimo deveriam oferecer diante desta violência histórica que a humanidade tem oferecer a sua face e reconhecer que nós estaríamos melhor se até com a invenção do Estado tivéssemos tido na sua condução antes de ninguém as mulheres. Então é sempre bom reparar historicamente que este que é fruto de uma cultura machista é sempre o ato da violência. Eu quero também trazer aqui Presidenta Bela que a senhora muito experimentada na vida nos movimentos populares inclusive na Câmara não chegou nessa assembleia de ontem para hoje e que traz consigo uma grande bagagem uma experiência que tem muito ajudado e eu quero oferecer estas minhas palavras de generosidade a sua história Bela pela presidência pela condução pela coerência que você tem levado a sua vida e a sua missão as duas coisas se confundem porque quem conhece Bela sabe que vai ter que prestar contas com a sua consciência. O sentido também aqui da nossa expressão nesse plenário na tarde de hoje é trazer ao conhecimento de muitos que desde as 10 horas da manhã até este exato momento nós estamos participando diretamente eu, doutor Jean o Ricardo a Bela a nossa querida deputada Macaé a Beatriz os deputados que lá estiveram pela manhã o coronel Henrique o grego se eu cometir o erro aqui de não dizer algum nome me perdoem na audiência pública em que o governo Zema propõe a extinção da fundação Caio Martins uma fundação que ultrapassa os 75 anos de existência com histórias de vários governadores que historicamente colocaram seu nome para o Brasil um deles é Juscelino Kubitschek como aprendemos hoje na história que resgatou o coronel Henrique eu quero destacar que o governo deve rever a sua proposta de extinção uma vez que ele fere de morte uma das poucas instituições que formou mais de 80 mil alunos no estado de Minas Gerais é por isso mesmo que acabei por presidir um período desta audiência pública e diante da presidenta da fundação questionei a senhora teve algum encontro marcado com o empresário Salim Matar que foi ministro do ex-governo secretário para desestatização e privatização da coisa pública Salim Matar dono da localiza ele pasmem se encontrou com a presidente da fundação Caio Martins deputado doutor Jean para saber do patrimônio das terras da riqueza daquela fundação Caio Martins tendo em vista a sua anexação na CEPLAG para posterior venda porque eles conseguem vender tudo não subiram um tijolo na vida só sabem explorar só sabem buscar lucro e é este o tipo de gente que está por trás do governo Zema quando a gente vê a FIENG quando a gente vê que os empresários estão muito arregimentados e organizados seja naquelas mineradoras que estão representadas na FIENG seja naqueles que utilizam do Estado para buscar redução de IPI para depois vender e buscar ainda maior redução de IPVA lucrando com o Estado a gente percebe qual é o sistema de governo e qual é a proposta de governo que o Zema tem e posso lhes dizer que é de colocar tudo a venda por isso utilizei aqui de certa monta da palavra cacheiro viajante quero me desculpar com os cacheiros viajantes estas figuras peregrinas que andaram vendendo coisas miúdas faltantes nos lares às vezes lares que nem comida tinha vendendo um balde trazendo uma vassoura um produto de limpeza ou até um quilo de alimento faltante naqueles lares não podem ser confundidos com este governador de altos esquemas o governador Zema está sendo desmascarado a cada dia em que se apresenta como bom moço o lavador de louça ou aquele que conversa com uma conversa fiada e que não deve ser levado a sério o projeto de lei que extingue a FUCAM é a demonstração de que há empresários que estão lucrando muito doutor Jean lucrando muito com o desfazimento com a destruição com o desmanche do estado promovido por este governo por isso que nós aprendemos hoje é que a FUCAM nos seus 75 anos ela realmente se conserva em resiliência porque a sua função social está demonstrada em quase oito décadas de função na vida de muitos e muitas que passaram a ter nome e condições de ter horizonte do seu sonho a partir do momento em que adentraram naquela fundação e passaram a ser sujeitos apontados pela educação como aqueles que construírem um mundo novo no entanto o novo este mesmo que esconde por trás do grande projeto de privatização e destruição do estado é o nome do partido deste governador que não tem dó não tem piedade e ainda pousa de bom moço a FUCAM demonstra hoje com a presença de pessoas que saíram de juvenilha para dizer o lugar mais distante até aquelas que vieram aqui de esmeraldas para demonstrar que a força de uma política pública quando enraizada quando com sentido profundo tem relação com o estado não deve ser e nem temer a governos transitórios que nós vamos em pouco tempo desmascarar e levá-lo à derrota não é à toa que ouvimos depoimentos de pessoas agora que puderam trazer da sua história esta que é a função da educação poder ter coerência poder a partir das informações que tem discernir e apontar para que caminho querem ir e a FUCAM demonstrou hoje que não quer ir para a lata do lixo onde Zema está colocando tudo o que foi construído no estado de Minas Gerais por meio dos governos mas que puderam ser também tratados com política pública e as políticas públicas são um grande ensinamento de que o estado ora se apoia no funcionalismo para poder se manter vejamos o que é o tratamento dado por Zema aos policiais militares que tem todo o seu mérito e vejamos como é o tratamento dado pelo Zema aos professores posso traçar aqui um paralelo deputado Jean deputada Bela em 30 segundos aos policiais tudo em termos de salário aos professores nada nem o piso a discrepância da relação daquele que entende que uma política como a política de educação que serve a formação que serve inclusive para as mudanças profundas na sociedade é de que isso de nada vale o que vale é colocar o estado policialesco violento contra aqueles que não tiveram nem a oportunidade de ter a educação como política pública é por isso que cada um de nós quando tem elevada a sua consciência quando tem acesso às informações não pode se enganar e é por isso que o estado está na mão do Salim matar deputado doutor Jean fez um um trocadilho em que quando perguntado para saber o que ia vender o empresário Salim matar fez um paralelo Salim matar o que é que nós vamos vender dessa vez onde é que ficam os bens desse estado ele confundiu fica com fucam e ficou e aí acabamos de descobrir doutor Jean pelas palavras da presidente atual que disse estar no cargo há cerca de um ano e meio que o Salim realmente buscou informações se fez presente o Salim matar buscou o levantamento geométrico a cada centímetro de quanta terra quanto patrimônio a fucam tem no estado de Minas Gerais tudo isto para poder promover aqui o que ele já promoveu no governo federal e o desastre e o desmonte já foi apontado foram necessários gastar três bilhões de reais para tentar releger aquele que nós depusemos pelo voto e pudemos trazer Lula de novo é por isso que esta oposição responsável coerente vai só aumentar aqui na casa não tenham dúvida o bloco democracia e luta deputada Bela passa a ganhar fôlego porque diante do fato diante do discernimento e da luta da educação não há de ficar de pé fake news mentira e nem menos este Zema e seu Salim matar se quiserem matar o Estado vão ter que matar a si mesmos porque nós não nos renderemos viva a luta da educação viva a FUCAM viva os deputados também que tem coerência e consciência para isto conclamamos que todos os 77 possam ajudar a retirar este projeto de lei que extingue a FUCAM a fundação Caio Martins e que a memória de Caio Martins seja também a memória de nossa luta obrigado devolvo a palavra e a parabenizo mais uma vez que alegria servir com você na Assembleia Legislativa de Minas e digo isto é ser excelência alegria toda minha deputado Leleco sempre muito bom estar com vocês com o Jean Freire com vários homens que se posicionam ao lado da luta social esgotado o prazo destinado à primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião decisão da presidência a presidência no uso das suas atribuições reforma despacho anterior e destina a anexação do projeto de lei 252 de 2023 da deputada Nayara Rocha ao projeto de lei 2.218 de 2020 do deputado Cristiano Silveira por guardar em semelhança entre si mesa da Assembleia 23 de março de 2023 comunicação a presidência informa que foi aprovado conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno o requerimento número 648 de 2023 da comissão de esporte lazer e juventude publique-se para fins do artigo 104 do regimento interno sala de reuniões 23 de março de 2023 comunicações as comunicações as comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva da matéria nas seguintes reuniões comissão de cultura reunião ordinária de 22 do 3 de 2023 e comissão de defesa do consumidor reunião ordinária de 23 do 3 de 2023 ciente publique-se requerimentos sujeitos a despacho do presidente requerimento números 386 387 389 391 e 393 de 2023 da deputada Marli Ribeiro solicitando reperspectivamente o desarquivamento dos projetos de lei 3850 de 2022 3620 de 2022 2482 de 2021 2217 de 2020 2213 de 2020 e 3472 de 2016 requerimento número 395 de 2023 da deputada Lud Falcão solicitando o desarquivamento do projeto de lei 3712 de 2016 e o requerimento 402 de 2023 do deputado Betinho Pinto Coelho solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 912 de 2019 a presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 32 do artigo 232 do regimento interno pela ordem presidenta sim com a palavra regimental muito boa tarde companheira presidenta Bela também é um prazer ter essa sessão aqui presidido por vossa excelência gente aproveita esse espaço e essa tv como faz agora o companheiro Leleco acabou de fazer para mostrar para o estado de Minas Gerais o verdadeiro estado dos mineiros como está esse estado eu tive essa semana e quero fazer mais essa denúncia aqui tive final de semana em águas vermelhas a convite do companheiro Roger companheira Cida companheiro Gessé e fui com vários agricultores familiares visitar a barragem de Samambaia lá em águas vermelhas no rio Mosquito foi construída pela CEMIG a CEMIG agora a gente está ontem dia mundial das águas é importante falar isso construída pela CEMIG na década de 90 repassada depois a Rural Minas depois a Rural Minas acabou e até hoje essa barragem não tem o licenciamento ambiental que deveria ser feito pelo estado o licenciamento ambiental já ocorreu dessa barragem completamente secar devido a Copasa retirar a água sem o mínimo de gestão para levar para a comunidade mas sem gestão retirar a água a mais do que deveria retirar e ela já secou eu tive lá essa semana é uma imensidão de água que os agricultores familiares estão proibidos de usar por falta de licenciamento do estado o primeiro passo deveria ser o estado fazer o licenciamento o estado cobra de maneira correta que as pessoas tenham o licenciamento das suas dos seus empreendimentos aliás agora o estado eu falo de maneira correta é cobrar não estou dizendo que eles fazem da maneira correta tanto que agora querem tirar a prerrogativa do IEF de cuidar do meio ambiente em determinadas situações e passar para a secretaria de agricultura esse é o cuidado que o estado tem com o meio ambiente e que até hoje não faz o licenciamento ambiental de empreendimentos feito pelo próprio estado a barragem está lá uma imensidão de água poderia estar sendo aproveitada para a piscicultura você entra lá qualquer um entra a hora que quiser entrar não tem vigilância sujeito inclusive alguém entrar ali e causar um dano maior aquela barragem eu vi o cuidado que os moradores da região tem e sobretudo o interesse em utilizar aquela água de maneira racional para gerar vida para gerar alimento essa é uma das principais funções da água essa geração de vida uso pelo ser humano e eles estão sem poder usar essa água para produzir alimento então eu quero deixar aqui mais essa denúncia nas minhas viagens que faço sempre final de semana volta e meia eu trago aqui não tem um final de semana que a população não me chama num canto em outro canto para apresentar algo que é um erro imenso do Estado o Estado que tem a sua primeira função cuidar dos mais pobres cuidar de quem menos tem mas parece que o governador inverte isso né haja visto os projetos de lei que estão nessa casa tirando do IEF essa prerrogativa de cuidar do meio ambiente projetos aí perdoando dívidas de pessoas como o nosso colega citou o nome aí que vai ser muito favorecido o Salim Matar e outros aí perdoando dívidas do IPVA e não tem esse mesmo olhar para os mais pobres o governador fala que em Minas Gerais não vai ninguém invadir terra que não vai derrubar cercas e não faz essa mesma fala para as nossas comunidades quilombolas aí sim a invasão entrar nas nossas comunidades que produzem que geram vida que geram riqueza para o nosso povo né isso eu não vejo o governo com a mesma mesmo peso né com a mão forte do Estado que deve ter para a proteção dos mais pobres muito obrigado pela ordem senhor presidente obrigada deputada João Freire com a palavra deputada Bruno Inglis obrigado senhora presidente uma boa tarde a todos aqueles que estão acompanhando senhora presidente pedi a palavra hoje para falar de coincidências é uma coincidência que o atual presidente o Lula tenha dito que só vai ficar feliz e aqui eu abro aspas quando fuder o Sérgio Moro e logo depois aparece um plano do PCC do primeiro comando da capital para matar o senhor Sérgio Moro e toda a sua família inclusive eu queria até reproduzir um áudio de uma das lideranças do PCC que fala exatamente dessa relação esse áudio não é de agora é de 2019 se eu não me engano início do então governo Jair Bolsonaro começou o mandato agora irmão agora que eles começaram o mandato já mexeram diretamente com a cúpula irmão que quem está na mão de frente então se os caras já começaram a mexer em quem está na mão de frente os caras já já entrou falando que com nós já não tem diálogo não se você estava tendo diálogo com outros que estavam na frente com nós já não vai ter diálogo não isso aí é uma liderança do PCC do primeiro comando da capital reclamando do governo Jair Bolsonaro reclamando do então ministro da justiça Sérgio Moro dizendo que com ele não tinha diálogo dizendo que ele veio atrasar e que começou a atrasar quando foi para cima do PT porque com o PT tinha um diálogo cabuloso mas deve ser só coincidência como deve ser só coincidência que o Marcola líder do PCC foi transferido de volta para Brasília pelo governo Lula ele que havia sido transferido para Rondônia pelo então presidente Jair Bolsonaro como deve ser coincidência que o ministro da justiça do atual governo pode adentrar a favela da Maré uma área dominada pelo crime organizado que a polícia só entra de camburão da maneira mais tranquila do mundo para conversar com ditas lideranças que ele não apresenta quais são porque que esse pessoal não foi ao ministério da justiça se reunir com ele em Brasília porque que ele foi lá se reunir com essas pessoas e entrou com tanta tranquilidade onde a polícia militar do Rio de Janeiro não entra como deve ter sido coincidência o assassinato do Celso Daniel do Toninho do PT deve ter sido coincidência que o teorista Vaz que na época relatou da Lava Jato o jatinho dele caiu como deve ter sido também coincidência que quando finalmente surgiu um candidato de direita conservador viável a ser eleito presidente da república ele sofreu um atentado aqui em Juiz de Fora uma tentativa de assassinato por um exiliado num partido de esquerda é muita coincidência são coincidências que surpreendem eu acho no mínimo curioso e eu quero aqui lamentar a ligação do atual governo do Brasil com o crime organizado é profundamente angustiante para quem ama esse país ver a situação em que a gente se encontra a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de terça-feira dia 29 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada pergunte o o o o o a Obrigado.